MÚSICA 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 Fala galera, tudo bom com vocês? Hoje nós viemos a capital serrana do Espírito Santo para conhecer os três pontões. Por isso, seja bem-vindo Afonso Claudio. MÚSICA 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 E Afonso Claudio, meus amigos, é um verdadeiro paraíso para você que assim como eu é amante da natureza e das suas belezas. Por isso que no vídeo de hoje eu vou te mostrar como que é a trilha do cartão postal da cidade. Então se você está chegando agora aqui e ainda não é inscrito no canal, já vai se inscrevendo, deixando seu like no vídeo e ativando as notificações. MÚSICA 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 e partir para a trilha. A nossa trilha hoje tem um percurso total de seis quilômetros, um caminho repleto de atrativos e belezas naturais. A gente sai de uma altitude de 800 metros e vamos chegar a 1110 metros. Então galera, o Itamar, que é o proprietário aqui da pousada, é também o responsável por fazer o guiamento das pessoas que querem conhecer os Três Pontões, a trilha, parte da propriedade e ele contou para a gente que hoje tem um grupo de escaladores de fora do estado que está fazendo a escalada da via Inferno na Torre, em um dos pontões. Primeiro trecho aqui a gente faz ele no pasto, numa pastaria e logo aqui na frente a gente já vai começar a caminhada no Costão de Pedra. aqui a gente chega já no primeiro trecho, a gente precisa do apoio de uma corda para fazer a subida. E aí E aí E aí E aí E aí Chegando aqui na reta final da subida, até a chegada dos Três Pontões, a gente pega um trecho ali mais íngreme um pouco, tem uma exigência física um pouco maior, a galera já está lá na frente, a gente hoje está acompanhando um grupo de pessoas vindas de Linhares e o pessoal veio para conhecer também. Então a gente está fazendo subida junto deles aí. E um dos atrativos da trilha é esse mirante que tem uma vista simplesmente fantástica. E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. E uma outra curiosidade que eu separei para vocês é que cada uma das torres de pedra tem um nome próprio. A gente começa pela menor, que é chamada de Dedinho, enquanto a torre central é chamada de Pontão Maior e a que fica do seu outro lado é chamada de Tubarão. Bom, a primeira parte da nossa aventura hoje já foi concluída, chegamos aos três pontões, mas não é o final. Digamos que a gente ainda tem algo gigante para ver até o final do vídeo. E se você ficou comigo aqui até agora, me dá aquela força aí que a gente sempre pede. Não deixa de curtir o vídeo, deixar seu like. Se ainda não for inscrito no canal, já aproveita, se inscreve no canal, ativa as notificações para você receber. Aí sempre que a gente publicar algum vídeo novo, você receber a notificação. E vamos que vamos, porque o nosso próximo destino é a maior aventura do Capixaba Sem Limites até agora. E você não pode ficar de fora. Valeu? Galera, a gente já está chegando bem próximo do final aqui da trilha. E ao contrário do início, a gente pegou um sol muito forte e subindo no costão da pedra, então estava muito quente. Agora essa parte final a gente faz ela praticamente toda dentro da mata, muito bem preservado, muito fresco aqui, o ar muito bom. Você sente até uma leveza. Então essa aqui, sem dúvidas, não é uma das mais difíceis. Acho que a gente pode classificar aqui com tranquilidade no nível fácil ou moderado, mas é uma das mais gostosas de fazer. Certamente a gente vai voltar aqui sem ter o compromisso de gravar, de parar toda hora, para aproveitar mesmo a trilha. Então fica aí a recomendação, viu? Se vocês quiserem estar vindo conhecer os três pontões, eu vou deixar aqui embaixo para vocês o Instagram do Itamar, do cantinho dos três pontões, para você fazer a trilha, como eu falei antes, você vai precisar entrar em contato com eles. Eles têm todo o cuidado ali de manter as cordas nas partes onde você precisa fazer a escalaminhada muito bem preservadas e tal, para não ter nenhum risco na hora de fazer a trilha. Então entra em contato com eles, que eu tenho certeza que vocês vão curtir demais esse lugar aqui. Fantástico, sensacional. E sem sombra de dúvidas, uma das coisas mais legais que a gente já tem aqui no finalzinho da trilha, é esse balanço, que tem 12 metros de altura, para você lembrar da época que você ainda era criança, com uma pitadinha de adrenalina. E a gente vai para cima. Como nós agora, Itamar, com muita adrenalina. Vamos lá. Fique o pé. Foi. Uhul! Bom, depois disso aqui, eu não sei vocês, mas bateu uma fome danada. E depois dessa trilha incrível, nada melhor do que esse almoço servido aqui no cantinho dos Três Pontões. Galera, e esse foi mais um vídeo aqui do Silvio Capixaba Sem Limites. E cá entre nós, como é bom vir em um lugar onde as pessoas entendem o potencial do turismo, fazem questão que você esteja aqui e te tratam super bem. Por isso eu vou recomendar mais uma vez, você precisa vir conhecer os Três Pontões em Afonso Cláudio. e principalmente, conhecer o Itamar e a sua família aqui no cantinho dos Três Pontões. Se você estiver chegando aqui no canal, obviamente, não deixa de se inscrever e ativar as notificações. E me dá aquela força com o seu like, o seu comentário, que me ajuda muito. Nós nos vemos muito, muito em breve. Até a próxima. Fui. 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 Obrigado.